Mais uma boa tarde e bem-vindos ao canal Kitten E olha só que legal Tá na hora da gente finalmente invadir o acampamento do último miniboss dos Krotus O acampamento Agota Não, a gente vai... junto Quer dizer, você vai ficar parado lá na porta como sempre fazendo porra nenhuma Enquanto eu vou lá e mato o boss Enfim Eu acho que eu esperei demais pra vir aqui Não, acho que não Eu acho que eu tô no nível certo Supostamente ele é o mais difícil, né? Vocês provavelmente se lembram do acampamento dele Eu dei uma olhadinha da outra vez, eles destruíram meu carro Tive que dar meia volta Então Agora a gente vai lá com tudo Eu acho que eu tô pronto Agora que você quiser recarregar aí, eu já tô esperando pra derrubar o próximo Isso Maneiro Um sniper e uma torre já foram Vamos lá Show Falta pouco Mais um sniper e só falta mais uma torre Vamos lá Duas na verdade Duas na verdade Tá ali a última Pra dar tempo eu vou atirar nela Pronto Defesas do perímetro eliminadas Olha que bacana, o acampamento dele fica dentro de um túnel Maneiro, né? É É, acho que eles não esperavam por essa Tem alguma coisa ali em cima? Parece que tem Mas eu vou olhar isso depois Eu vou entrar no acampamento dele agora Vou fazer o que eu vim fazer Cara Olha esse lugar O que será que chamam de Agota? Portão enorme Alguém aí Alguém aí tá tentando compensar por alguma coisa Não importa o tamanho do seu portão Eu acho que eu quebrei o carro que eu não deveria ter quebrado Ah cara que coisa, tem um carro cheio de sucata aqui Se ele estiver inteiro Talvez eu consiga levar ele comigo Reparar agora Por 148 Ah meu Deus, tá bom, vale a pena Ele deve ter tipo uns 400 ou 500 aí dentro Vamos ver É, vai ter alguma coisa aqui dentro Mas eu vou levar ele na volta Agora Agora eu vou dar um jeito nesse acampamento E nesse boss E roubar as coisas deles também né Porque eles não vão precisar quando eles estiverem mortos O que será que eles vão precisar? Não existe mais dinheiro Como é que eles vão? Ah, não sei Opa, e aí pessoal Viram um boss? Tô procurando o chefe de vocês É... Paro lá Eu acho que a regra da pirataria não funciona com esses caras Não faz mal Não faz mal Como é que eles vão ser Isso tem que me roubar para eu? Não faz mal O que eles vão me lutar? Olha isso Oh é. Ah eu vou me largar Ah eu vou me lutar Ah eu vou me lutar Aquele cara tá me enchendo o saco Esse aqui também Aquele lá me olhou de um jeito estranho Ah não, esse cara não Eu tenho que matar esse aqui primeiro Ele tinha explosivos, você não entende Tá meio preparado pra Enfrentar o boss Com um pouquinho menos de Você sabe né, tumulto no caminho Hidratação e tal Eu vou ver se tem lugar pra encher o cantil no caminho pra lá Porque eu não tô a fim de enfrentar ele com o cantil vazio não E eu não sei o que vai ter nesse Porque Ah, eu esqueci de pegar informação Não, espera, eu peguei informação Eu tenho quase certeza de que eu peguei Mas eu esqueci qual era a informação Qual é a fraqueza desse boss, eu não sei Não faço ideia Necessário, explosão Ah, cara Hum Tá, eu vou catar Ah, espera aí, isso aqui explode É necessário uma explosão, então Aqui a explosão Eu tenho quase certeza Que eu consigo descer a escada com essa coisa Não consigo Não, não consigo Não, não consigo Ah, o tanque de água tava lá em cima Ainda bem que eu não destruí ele por acidente Caramba Tá bom Olha, olha Olha a outra banheira Só que essa tá cheia de lixo E pra lá? Acho que é pra cá Cara, o lugar são os restos de um túnel Oi Pode me levar até o boss? Eu tô meio perdido Não Então tá bom Não tem problema Ah, vou ter que atirar nessa aqui, ótimo Tudo que eu queria Gasta a bala A bala que eu ia usar no boss Hum E se parar pra pensar Não é um desperdício Eu ajudei a renovar a decoração do cara Isso é sempre útil É como eu sempre digo Se você não pode atirar no seu inimigo Confunda ele Que isso aqui? Um crânio? Agora ele me confundiu Por que tem um crânio aqui? Ah, não faz mal Tenho quase certeza de que eu tô quase chegando Né? É Provavelmente O que que tem pra cá? Olha, mais sucata As coisas que eu vou construir com isso Peraí, ali que era o tanque de água que eu tinha que abaixar a escada? Não era? Não, é só mais sucata Ali era o meu carro Quer dizer, o carro que eu vou roubar Tecnicamente eu já roubei Ah, tá aqui Show! Escada E água Coisas importantíssimas Beleza Eu só preciso me preparar pra enfrentar o boss Tá pronto? Vou te mostrar Eu venho aqui E eu seleciono Tinta de corrida com óculos e bandana É isso aí Pronto! Agora eu vou assustar ele Perfeito Show! Pra que lado agora? Eu tô perdido Tô sempre perdido Esses lugares Esses lugares são absurdos Ele Certamente tá ali Então Antes de ir pra lá Deixa eu ver o que tinha do outro lado Não tinha nada, eu já olhei Tá, então vamos lá Porras Ah, um baterista Ah, um baterista Eu tô esperando aqui Ele tá sentado lá Ele tá sentado lá Corna Ele tá sentado lá Corna Nossa 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 E aí 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 Ele me odeia mais do que gosta de você Ele me odeia mais do que gosta de você Triste, né? E aí Você dizia Opa É, pode ficar aí a paela Caralho É, tinha outra arma por aí, não? Só aquela? Que doideira, hein? Agora tá pegando fogo e te esfaqueei pelas costas Ai meu Deus Tecnicamente não foi pelas costas Mas foi nas costas Então, não foi exatamente Uma coisa Um ato sem honra Quer dizer Você que tava em maior número Então Não vem com essa não Deve ter lutado comigo direito igual o outro cara, mas... Não, quer se esconder atrás no... Do grupo de amigos, né? Então eu vou usar a minha espingarda Ai caralho Ele não gostou Relaxa, bro É só por esporte É, ele não tem espírito esportivo Não faz mal Eu tinha mais uma bala Ai caralho Você quer parar com isso? Ele se recupera rápido demais Pronto A gota foi... Desmantelada Como é que se desmantela uma gota? Eu não acho que isso é fisicamente possível Eu preciso perguntar pra um cientista Algum de vocês aí é cientista? Eu gostaria muito de saber disso Ou será que eu preciso... De um profissional da língua portuguesa? É um ou outro Olha só, ele tinha dinheiro Eu vou roubar seu corpo, tá? Valeu, mano Nada pessoal Nada pessoal Na verdade é pessoal sim Você tentou me matar, seu merda Eu vou te roubar Foda-se Eu tenho certeza de que se eu processasse ele eu ia ganhar uma grana Mas não existe grana no mundo do Mad Max Só sucata Não, não faz mal É com sucata que se compra os upgrades Onde é que eu tô? Que negócio é esse? Ah, uma caixinha na beirada Olha só, tipo uma prancha Eu sabia que esses caras eram piratas da areia Eu só não tinha ideia de que eles levavam isso tão a sério Bom Faz mal Acabou-se Tinha alguma coisa de útil aqui? Não? Só insignia e sucata? Nenhuma peça de projeto? Nada? Ou não faz mal? Eu aceito Bosta morto Não importa mais, né? Agora vamos roubar aquele carro de sucata E levar pro forte da Pincai Tô com a sensação de que tem uma tempestade se aproximando É, tem E da última vez Não foi nada legal Vou recuperar a vida caso eu seja atingido por um destroço voador de tempestade Vocês lembram disso, né? Foi tensa Foi intenso Viu? Tem duas letras a mais pra descrever o quanto aquilo ali foi perturbador Valeu galera Valeu galera Eu tô indo Tem gasolina? Tem Maravilha Então lá vou eu Só Sair daqui E marcar o forte no mapa Caraca, essa negócio tem uma Direção horrorosa Porra essa? Por que ele não tá virando pra esquerda? Vira cara Tem alguma coisa de errado Ele não tá virando pra esquerda Tá, não faz mal Vamos sem virar pra esquerda E marcar o forte no mapa Pra não me perder no caminho até lá Ah, aqui a esquerda funciona Incrível Era só lá dentro mesmo Devia ter alguma coisa presa na roda Sabe o que? O orgulho daquele cara Pronto Já estamos chegando Olha lá o forte dela Só um silo Mas o lado bom é que Opa Se ele é feio por fora as pessoas não imaginam As coisas valiosas que tem lá dentro Né? É uma lógica Opa Eu bati em alguma coisa? Ué, mas achei que não tinha nada lá Mas veio um fantasma Eu atropelei um fantasma Meu Deus, será que eu vou pra cadeia? Será que eu vou pra cadeia dos fantasmas? Não, acho que não Acho que eles não me prenderiam Por matar alguém que já tá morto Por atropelar alguém que já tá morto Eu não sei se isso importa muito Eu vou te dizer o que importa O que realmente importa É que esse foi um excelente episódio É verdade Você pode dizer o que você quiser Mas ele foi excelente E... Eu me despeço de vocês Aqui é Kira Você está assistindo Canal Kira Na próxima A gente vai continuar a missão da história E participar da corrida Pra pegar o V8 Não perde Tchau 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 Tchau